Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, mais nada, descer o likezinho, o seu joinha, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, e não se esquece rapaz, a gente tem live aí de segunda, quarta e sexta no YouTube, tá? Vou deixar aqui os horários que a gente tá fazendo, tá? Segunda, quarta e sexta, das 6 às 20 horas, mais ou menos, tá? Até às 22 horas, até às 10, na sexta-feira a gente costuma ir um pouco mais longe, tá? Hoje a dica é a seguinte, vai chegar uma hora que você vai estar jogando, e você vai ter muito mod, tá? Então você pode estar com problema de endo, problema de platina, né? E aqui tem uma diquinha, tá? De como você pode conseguir os platina, rapaz? Seguinte, ó, se você vir na sua maquina de mods aqui, ó, tá? Com o passar do tempo, se eu vir aqui duplicado, tá vendo, ó? Você vai ter muito mod, tá? Muito mod mesmo, tá vendo, ó? Coisa de 4 mil, 8 mil, tá? Só que assim, você pode, se você não tiver problema de endo, tá? No meu caso, eu tô bem de endo, mas se você quiser platina, tem uma dica aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, pra gente estar acompanhando junto aqui, tá? Eu tô aqui no Marketplace, né? Onde a gente vende realmente... Eu fiz um vídeo anterior, mostrando como a gente vende, como a gente consegue platina, tá? E aqui nesse site, a gente usa pra poder fazer isso. Só que assim, gente, deixa eu só compartilhar essa tela aqui com vocês, pra mostrar pra vocês o que a gente pode fazer, tá? Bom, primeiro é o seguinte, deixa eu fazer alguns mods, tá? É o seguinte, tá vendo a transmutação? Ao transmutar, o que você vai fazer? Você vai pegar alguns mods que você tem, tá? E tentar a sorte, é uma loteria aqui, tá? E tentar a sorte. Só que acontece, se você usar esses mods mais fraquinhos aqui, ó, que tem 8 mil, ó. Usar 4, sempre você usa 4, tá, gente? E confirmar aqui, ó, tá? A chance de vir uma coisa boa, tá, gente? É muito difícil, tá? Vou pôr mais 4 aqui, ó. Cliquei, selecionei 4, confirmei, vou vir aqui transmutar. Pede 12 mil e sim, tá vendo? A chance de vir um douradinho é muito difícil, tá? Muito difícil, tá? Por quê? Porque esses mods aqui, eles têm uma oportunidade bem pequena de vir, tá? Só que é o seguinte, se você usar os mods dourados, fica mais fácil, tá? Vamos pegar aqui uns dourados que tem bastante. Ó esse aqui, ó. Ó, esse é um mod de cair bastante, tá vendo? Ó, tem um outro também aqui, ó. Vamos pegar uns que eu tenho mais dourados. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho bastante, tá vendo? Eu posso pegar tanto isso aqui, ou esse aqui, tá? Esse aqui, tá? Esse tem um mais, ó. Tete, tete, h, vamos cá, ó. Vamos lá, procurar. Tete, um, ok, ó. Não, pode ser esse aqui, né? Aqui, ó. 235, tá? O que acontece? Se você colocar 4 dos dourados, tá? Lembra? Cuidado pra você não pegar mod ruim, tá vendo? Isso aqui, ó. Mod que vale muito, tá? Esse aqui, pelo amor de Deus, ó. Eu tenho 235, tá? Vou clicar aqui e vou selecionar 4. Tá? Vamos lá. Vou confirmar. Transmutar. Só que assim, ele pede um pouco de crédito, tá gente? 35 mil de crédito, tá? 36 mil. Confirmar. Vamos lá. Power. Tô arremessado, viu? Bom, eu não sei se isso aqui vale muito. Como que eu vou fazer pra saber se esse mod vale alguma coisa? Eu vou vir aqui, ó. No site. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Power. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas, power. Vamos ver isso aqui, ó. Se valeria alguma coisa esse mod. Só se vocês terem uma ideia. Deixa eu dar um ok ali. Vamos lá. Eu vou compartilhando a tela com vocês. Pra te acompanhar, tá? Vamos lá. Colocar no 2, tá? Infelizmente, isso aqui, ó. Uma moldura. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o webcam 2. Monitor 3, tá? Eu acabei de escrever... Opa, desculpa. Esse aqui não. É, eu falei... Nossa. Aqui, ó. Monitor 2. Tá? Tá vendo aqui, ó? Ixi, peraí que eu... Deixa eu só arrumar aqui. Senão a gente vai entender nada. Peraí. Calma aí. Calma aí, gente. Calma. Muita calma. Opa, aqui, ó. Tá? Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Esse aqui foi o... Deixa eu pegar aqui, ó. Isso interessa a gente pra isso aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Pra vocês estarem acompanhando, tá? Calma aí. Só pra ficar um pouquinho melhor. Vamos ver se eu tenho que vir aqui, ó. Peraí. Deixa eu tentar... Tem uma coisa aqui que tá atrapalhando aqui a tela. Peraí, deixa eu fechar isso aqui, ó. Peraí, né? Peraí, opa. Alt. Alt aqui. Peraí. Beleza. Seguinte, vamos lá. Deixa eu ir mais pra cá. Só pra vocês acompanharem aqui, tá? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou transmutar. E vou tentar fazer... Aí, vai fazer legal, tá? Então, é assim, ó. Eu peguei esse Power Thrill, tá vendo? Eu vim aqui no Market, tá? Que é no... O Affirm Market. Tá? Eu vou deixar o link pra vocês, tá? Que você consulta. Só que isso aqui, gente. Se eu vim aqui, ó. Olha quanto vale, ó. Uma platinha, tá? Então, isso aqui não vai me render nada, tá? Então, vamos lá. Tirar um pouquinho de novo o monitor. Peraí. Deixa eu só me tirar muito dois. Aqui. Vou tirar. Tá? E vamos tentar de novo aqui, ó. Ó. Ok. Vamos lá. De novo, selecionei ele. Vou colocar quatro. Vamos ver. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Por nome, eu já tenho uma ideia. Ó. Às vezes, os azuis também dão uma graninha, tá, gente? Vamos ver lá. Vou aproveitando aqui. Vou escrevendo lá no outro lado, tá? Poison. Só um Sting. Vamos ver quanto valeria esse mod aqui. Bota o platinha aqui. Não vale nada, tá? Vamos lá. De novo. Selecionei quatro. Dá pra fazer isso aí até... Sei lá. Vai dar as platinhas, hein? Espada. Não tem cara de ser uma coisa muito cara, não. Vamos lá. Você viu que tá vindo agora muito mais douradinho do que o outro? Só fui falar, tá? Tem a chance de vir, né? Vamos lá, gente. Só pra gente ter uma ideia aqui. Nicanas. Uma passagem de postura, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se... Até vi um... Tem alguns que valem bastante platina. Chicote. Outra postura. Vamos lá. Vou fazer um rápido. Porque assim... Se você... Corpo a corpo. Life strike. Esse life strike foi... Ah, não. Não é. Não é. Life... Eu tô consultando lá, tá? Life strike. Quanto valeria esse aqui? Três platina também não. Vamos lá. É um pouquinho, né? Tem alguns... Espera aí. Vamos lá. Eu vou tentar afastar algum aqui, ó. Arma... Arma... Ah, esse aqui não é tão... Vamos ver esse aqui. Net... Não. É dele. Ele é eficiente. Vamos ver quanto tá valendo isso aqui. Tem alguns assim... Ó. Já melhorou um pouquinho, tá vendo? Ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lá no outro monitor. Esse aqui, tá? Só pra vocês acompanharem aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Monitor 2. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Já acabei de dropar. Ó quanto tá valendo, ó. Dez platina, entendeu? Já é alguma coisinha, tá vendo? São dez platina. Não é uma coisa muito fácil de pegar, não. Beleza? Vamos ver. Vamos continuar o outro aqui. Por nome, tá? Eu tenho uma ideia. Vamos lá. Você vê o que tá valendo a pena, né? Vamos lá. Mais quatro. Vamos ver aqui. Transmutar. Às vezes vem as lixaiadas, né? Vai fazer o quê? Se for ver, antes eu tive erro aqui, né? Nossa. Para de vir isso aqui, né? Lembrando. Isso é bom pra quem tá com bastante mod repetido. Warframe. Hum. Chance de inimigos de risco do... Ah. E é uma coisa assim, bem bizarra. Porque pode vir muita coisa boa. Espada duplas. Eu nem vou olhar muito isso aqui. Eu vou tentar ir pelas... Opa, pera, pera. Ih, é quase que... Ah, tá certo aqui. Vamos lá. Porque se você pensar, o dinheiro você consegue fácil no Index, né? Pistola. Não, isso aqui não tem cara. Vai ser boa. Vamos lá mais. Bom, vamos lá. A gente tinha ele com sido 10 Platin, né? Cubrou. Sunita. Permite que cubrou o release. Mas as coisas... Não, não tem cara de ser uma coisa muito... Por mais que ele é douradinho ali... Vamos tentar ver se a gente vem em alguma coisa... PowerTall. Não. É bom se vem em alguma coisa do... Tem um mod aí? Oh, isso aqui. Esse Ballet Dance. Não é um modzinho barato não, viu, gente? Ballet Dance. Isso aqui. Sabe onde eu uso isso aqui? Eu uso isso aqui lá na minha... Oh, gente. Esse daqui. Esse aqui já valeu a pena. Vamos lá mostrar para vocês. Eu peguei o Ballet Dance, certo? Olha só quanto vale esse daqui. Vamos lá, gente. Aqui, tá? Ballet Dance. Oh, 50 Platininha, rapaz. Já consegui 60 Platininha. Olha lá. Ballet Dance. Olha lá. 50 e tal. Vamos continuar um pouquinho aí. Vamos fazer aqui a anotação. Vamos só para brincar aqui. Eu teria 60 Platininha, certo? Vamos lá. Tá gostoso. Fica aí, gente. Pega um biscoitinho. Um suquinho. Vamos ver. Rapaz. Eu estou gostando disso aqui. Vamos lá. Vamos lá de novo. Já é alguma coisa, né? Vamos lá. Mais quatro aqui. Já é interessante. Gara. Ah, garras. Não parecia. Eu estou tentando... Até poder consultar. O ideal seria consultar um por um, tá, gente? Mas eu estou tentando ver assim. Bit. Esse bit não é... Deixa eu ver esse bit aqui. É um mod já mais rarinho. Bit. Não sei. Vamos ver lá. 24 Platina, gente. Ó. Não é... Não é pouca coisa, não. Olha lá. Mais um aqui, ó. Vamos lá pegar aqui, ó. De novo. Monitor 3. Olha lá. Tá vendo? Esse bit aí. Consultei, ó. Tá? Olha lá. Bit, né? Que a gente vai dropar. Olha lá. 24 Platina. Aí... 74. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu pegar uma lista aqui. Pra ver mais ou menos quanto daria aqui. Vamos aqui, ó. Nossa. Aqui tá uma garra anchada. Bom. Ó. Já seria 74 Platina. Vamos lá. Vamos ver quanto tempo que a gente vai conseguir ir mais Platina. Monitor 2. Fechar aqui. Vamos lá. Interessante. Você vê? Estão transformando aí. É uma maneira de conseguir uns mods raros, gente. Ai, Parazom. Por mais que é Parazom, é legalzinho ter o Parazom, sabia? Vamos lá mais 4 deles. Deixa eu os multar. Lembre, é bom você ter um pouco de crédito. Aquele não é tão ruim. Eu fui muito rápido, né? Às vezes tem uns mods que você acha que é roxo. Deixa eu parar pra ver aqui. Espera aí. Escopeta não. Aí também já. Deixa eu o topo do barraca, né? Porque assim, você até pode transformar isso aqui em Endo, tá vendo? Tá? Mas como eu tenho bastante Endo, eu tô procurando fazer os mods. Aquele último veio um lixo, né? Vamos lá, de novo. Pistola. Mas não. Esse aqui não é muito bom, não. Lembrando, né? Cuidado pra você não pegar um mod que vale pra latinha. Esse aqui não é de nada. Esse aqui que eu tô usando. Rapieiras. Rapieiras. Postura rápida. Deixa eu ver esse mod aqui. Quem sabe, né? Gulp. Gulp Mask. Deve ser... Eu acho que não é de nada, não. Só pra tirar dúvida. Duas platinas. É, isso aqui. Realmente esse rapieira aqui. Não dá de muita coisa lá. Vamos ver. Se a gente vai conseguir aqui, ó. Ainda é uma branca, né? Mas eu acho que isso aqui, ó. É como... Armas de Ashwing. Elas não são... Opa, pera, desculpa aí. É curtinho. Não são tão caras. Tem algumas caras, tá? Mas aqui, no caso, aqui, ó. Olhando no Warframe Market. Três platinas, então. Caralho, vamos lá. Fica aí, gente. Tá sendo agradável aqui. Bom, lembrando, gente. Você pode fazer tanto Endo, quanto isso aqui. Quanto também fazer platina, tá? Você viu que a gente conseguiu ali, ó. Aquele Ballet Dance, lá. Foi legal, viu? Nossa. Aí está com a mané de azar aqui, hein? Porque se você tentar usar os mods roxinho lá. É... Bronze. A chance de vir é muito ruim, tá? Vamos ver. A gente está com crédito aqui. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aí, está pegando pesado para a nossa amizade, né? Vamos ver aqui. Não, isso aqui não. Isso aqui é bastante. Não é... Não é... Como eu jogo bastante tempo, eu tenho uma noção... Mais ou menos... Nossa Senhora. O que seria bom, o que seria ruim, tá? Com o computador de crédito, estão 4 milhões, sabe? Não, 47 milhões. Tá, tem. Nossa. Isso aqui... Pensa no mod ruim. É isso aqui, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá, gente. É uma loteria, né? Nossa Senhora. Ali foi terrível. Não dá nem... Ali, só em olhar aquele modzinho. Vamos ver. Será que minha forte vai ser melhor? Enquanto começa a vir muito lixo. Não, ele não. Arremessável é horrível. Opa. Lembrando, é só 4 da gente para transmutar, tá? 4 mod. Eita. Começou a vir só porcaria. Vamos lá. Nossa Senhora. Aqui não é tão... Assim. Não é ruim, ruim, mas... Vamos lá. Parazon, hein? Pra quem tá de parazon? Vamos lá, mais 4 isso aqui. É aleatório, não importa nem muito o mod. Não importa que seja douradinha aqui. Nossa Senhora. Será que o jogo falou assim? Pera aí, Dan. Você tá usando muito esse modzinho aí. Vou te dar um lixo. Vamos lá, vem coisa boa. Vamos lá, mais coisa boa. Será que vem? Hum. Não, isso aqui não vale muita coisa, não. É só pra tirar uma dúvida. É só pra tirar uma dúvida. Isso aqui é uma coisa muito normal de vim. Encontrolar esse modzinho aqui. Vale? Duas platinas. Não vale nada. Bom, quem precisa de platina, vender duas em duas, já ajuda, né, meu? Mas... Aqui eu gostei daqueles que viram 50 lá, tal. Aí, aquele... né? Mas já valeu, já. Vamos ver, né? Vamos gastar aqui, quem quiser pra gastar. Parazon. Chances de obter um... Hum. É bom... Ó, aqui precisa de mod Parazon, gente. É uma boa essa aqui, viu? Ah, acho que é uma boa essa aqui. Morphic Transformer, sem possibilidade. Isso aqui não é um modzinho muito... Deixa eu ver aqui, ó. Morphic Transformer. Interessante. Vale quanto? Quatro platinas. É, já mais chewing, né? Ó, tem um do Mecha Man aí. Mecra... Mecra... Riff... Mecra... Como que é aqui, ó? System Route. Vai ser beneficiabilidade. System Route. Rout, 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 rout. Quanto valeria aqui? Oito platinas. Não é? Não é dos piores, né? Mas... E é bom assim, viu? É pra muita gente que tiver isso aqui, ó. Hum, não. É que assim, tem muita coisinha azul... Que tem que olhar com calma. Adagas duplas. Na postura, eu nem vou olhar muito postura. Aqui não tem muita... É que aquele da... Aquele vale bastante, né? Espadas. Ó, quer ver isso aqui, ó. Ah, Carvin. Espera aí, Carvin. Mantis. Quanto valeria isso aqui? Sim, Platina. Ah, é saber que não ia valer muita coisa aqui. Vamos ver isso aqui, gente. Flow. Ó, precisando de um Flowzinho. Não, isso aí não vale nada, Flow. É mais pra quem não tem, né? Energy Sense. Não, também... Isso aqui é legal. Não é ruim. Mas é assim, pra quem não tem, né? Só aproveitar aqui. Vamos ver se a gente viria. Hum. Invisível, pô. Esse aqui é legal. O da Parazon, sabia? Um Trace. Vamos ver quanto valeria esse aqui, ó. Mas a gente faria sem Platina, contudo. Mas isso aqui vale 10 Platina. Não é tão ruim, entendeu? De 8 a 10. Tá? Legal. Né? Vamos ver se a gente pega mais um rarinho aqui. Vamos aproveitar, gente. Fica, toma, toma. Pega um negocinho. Vamos ver. Garras. Garras. Malicious. Isso é uma coisa interessante aqui. Malicious Raptor. Quanto vale a Malicious Raptor? 7 Platina. Ah, 7. Né? Vamos lá por mais 4 aqui. E vamos ver o que temos aqui. Parazon. De novo isso aqui, ó. Né? Que vale aí umas 10 Platininha. Mas assim, ó. Se você tiver... Pensa o seguinte, ó. Se você tiver... Hum. Isso aqui vai ser legal, hein? Vamos ver se é falso. Fal... Fal... Opa. Falso. Isso aqui, ó. É o modzinho da Parazon. Quanto vale? Tá. 3 Platina. Vamos. Pra quem tá precisando do mod Parazon. Ele tá vindo até com uma certa eficiência. Isso aqui, né, gente? Hum. Postura de novo. Tá? Eu não vou consultar mais a postura. Eu quero ver se eu... Pelo nome aqui, ó. Olha quanta postura. Gente, tá vindo postura. Pra quem precisa de postura. Né? Olha aí. Tem uma chance de ver umas coisinhas interessantes. É só... Eu não posso elogiar. Eu não posso elogiar. Aqui vem coisa, né? Mas aqui, ó. Sequer. Não. A gente conseguiu fazer aqui. Vamos fazer rápido termina. Pra terminar o vídeo. Tá? O que a gente fez aqui. Mais ou menos. Se eu pensar. Nossa. Isso aqui é o... O amarelo. Mas é o... Isso aqui mais tem. Pra finalizar o vídeo, gente. É o seguinte. O que você vai fazer? É tentar SWAT, tá? Pode vir uma coisa horrível. Como veio a essa. Mas aquele... Aquele mod da... Da... Da Redeemer. Nossa. Da Bullet Dance lá. Ele é bem interessante, entendeu? Dá pra se fazer aí, ó. Brincar um pouquinho. Conseguir umas... Aquela podia ser uma coisa interessante, tá? Conseguir uns mod. Tá? Algum fera. Bom. Vou tentar fazer até conseguir um legalzinho. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Vamos lá. Eu espero que você... Não. Pode ter vinho. Eu queria pegar um. Vamos lá, gente. Vamos lá. Esse aqui não é horrível. É perto horrível demais. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. Por favor. Só pra te deixar. Bom, gente. Lembrando, né? Quem precisa de clã, gente. A gente tem um clã aí. Que tá aberto. Comércio coletável e munição. Sniper munition. Só pra ter uma ideia aqui. O que o pessoal usa isso aqui? Ah, duas partidas. É. Tem um que não tenha dúvida. Eu fico olhando lá, tá? Power troll. Não. Esse aqui é amarelinho. É bom que dá pra você brincar aqui, viu? Achar. Achar. Onde? Nossa. Tem bastante ainda. Eu acho que vou trocar de mod. Esse aqui tá muito ruim. Aquele Wimp. Wimp. Que lá. Que vocês viram lá. Vamos lá. Vamos partir pra isso aqui. Nossa. Aqui tem 80. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Por enquanto, a gente gastou o quê? Quase sem mods, né? Oh, Império. Esse aqui não vai valer muita coisa, não. Só pra tirar dúvida, né? Como é? Tudo arma assim, esses mods são mais... Império. Império. Só pra ter uma ideia aqui, quanto valer esse mod. Oito platina. Ah, não vale muita coisa, não. Vamos ver o seguinte. Agora vamos pegar aqui uns de novo. Vamos tocar de mod. Aqui ele tá dando um azar. Vamos pegar o amarelinho. Tem bastante. Faz esse aqui, ó. Lembra aquele modzinho que eu falei pra vocês lá? Ó lá. Esse aqui, tá vendo? Tem bastante isso aqui, ó. Então você faz. Isso aqui cai igual água, tá? Esse não, hein? Esse aqui é caro, gente. Do Niles. Vamos pegar esse aqui, ó. É só pra gente finalizar aqui, ó. Vamos tentar pegar só o último rifle. Não. Você pode me dar um pouco melhor. Você pode até tentar com os mods lá mais baixinhos, tá? Aqueles modsinho azul, os bronze. Mas a chance de vir um douradinho é muito difícil, tá? Cubrou. Possivelmente que o cubrou, release e finalizações. Ah. O PC aqui ainda não é aquele que você possa imaginar. Vamos lá. Goodbye. Eita. Vai, ó. O próximo douradinho que for, a gente já finaliza o vídeo. Pera aí. Segura a tag guia. Warframe. 15 chances de causar danoeléticos inimigos atingiram seu escudo. Ah, isso aqui é do Volt. Quer ver, ó. Se eu não me engano, isso aqui é do Volt. Quer ver, ó. Isso aqui é do Volt. Quer ver, ó. Pode vir. É, isso aqui é do Volt, ó. Vamos ver quanto vale isso aqui, ó. Ah, vi duas platinas. Nossa senhora. Aí, judeu. Xudu de mim. Né? Vamos lá. Parazon, de novo. Ou se eu pegar o do Mecraman lá. Mecramesh lá. Esqueci o nome daquele treco lá. Ah, esse aqui é o culpa-corpo. Não é tão ruim. Vamos lá. Bom, mas entendeu, né, gente? Vocês vão fazendo isso aqui até conseguir um modzinho bom. Dá pra fazer umas platininhas, tá? A gente vai ficar aqui pro vídeo pra não ficar tão longo, né? Porque se não, o pessoal vai falar, pô, dá. Mas, natural talent. Natural talent é algo fácil de cair, né? Mas é bom. O bom, assim, quem tá precisando de alguns mods e não tem, é uma coisa interessante pra conseguir, tá? Pô, vale sete platinas isso aqui, tá? Não é tão ruim, tá? Mas é uma maneira de você tá conseguindo completar os mods. É, dá pra ser, meu, tem muita coisa no jogo, né? Dá pra você ficar brincando aí, tá? Gente, então é o seguinte. Deixa o likezinho no vídeo aí, tá? Se inscreve no canal. Aí essa é uma maneira de a gente tá conseguindo uns mods. E dar umas platinas também, tá? Você vê aqui, ó. Eles é conseguido aqui, mais ou menos, ó. Umas 100 platinas, né? É. E nesse tempinho a gente ficou aqui, ó. Só tem mesmo que vender os mods, tá? Beleza, gente? Então, deixa o likezinho no vídeo aí. Valeu, pessoal. Então, um abraço pra todo mundo aí. Obrigado que deixou o link. E avisando, gente, ó. A gente tem aqui. Deixa eu só pegar aqui pra vocês, tá? A gente tem live aí de... Segunda, quatro e sexta. Beleza? Tá seis e pouquinho até às dez e pouquinho. Beleza, gente? Então, um abraço pra todo mundo aí. Obrigado. E também um agradecimento pessoal que tá ajudando o canal, né? Tá? Aqui, ó. Agradecimento aí pro pessoal. Tá vendo? O Henrique, o Paulo. O Paulo Palmas, o Alan. Eu vou tá arrumando a lista aqui. Tá super chat do Sérgio, o Bruxo, tá, gente? Então, passando... Chegando quase aí uns mil inscritos, hein? Caramba, tá? Valor, pessoal. Então, um abraço pra todo mundo te ajudando aí. E até mais. Valeu. Fui. E deixa o like. Deixa o like. Não esquece.